Então chegou pra mim mais uma caixinha da iHerb, tá aqui o código de rastreio, chegou aí com 4 dias, vai aparecer aí pra vocês o código de rastreio, 4 ou 5 dias, não voltou tudo ao normal, tá tudo beleza, encomenda com acima de 40 dólares, não fui tributado, não tão taxando mais, então você pode comprar tranquilamente acima de 30 dólares, usa o cupom meu, SO990, sempre em todas as suas compras, vocês vão poder comprar aí, tem o descortinho, não tão mais tributando, não tão mais taxando, eu quero falar bem rapidinho, vai ter o testemunho do óleo de orégano com folha de hoje, hoje o vídeo é sobre isso aqui, vai ter o testemunho aí da minha esposa, mas aqui chegou a encomenda, óleo de essencial de lavanda, minha esposa ama esse óleo de lavanda, inclusive a gente até toma algumas gotinhas dele, quando você tá um pouco com ansiedade, isso aqui é excelente, coloca aí no travesseiro, ela ama, né amor? Nossa, eu uso quase todo dia. Ela tá fazendo aí a filmagem pra mim, isso aqui é a valeriana, também muito bom, vitamina D não precisa, então isso aqui é o meu estoque de vitamina D, não pode faltar, isso aqui é a picada de Deus, né, se eu falar qualquer coisa relacionada a esse nome, o vídeo pode ser bloqueado, então isso aqui é a picada de Deus, esse composto imune, que tá muito baratinho, sempre pagando aí um dólar na iHerb, mas então vamos lá pessoal, vamos falar sobre, agora aí, ver o testemunho, sobre o óleo de orégano com folha de oliveira, a gente utiliza aí há muitos anos, eles não podem, de jeito nenhum, deixar de ter esse suplemento, principalmente quem tem muita dor de garganta, problemas, é amidalite, dor de garganta, é excelente nesse período aí, com o bichinho da goiaba pegando aí todo mundo, e o principal sintoma aí do bichinho da goiaba dessa vez aí, é a dor na garganta. Então vamos aí assistir agora o testemunho. A gente utiliza esse aqui há muitos anos, e isso veio parar nas minhas mãos, há muitos anos, foi um erro, uma compra errada, que a Vita Cocho mandou e chegou pra mim um óleo de orégano nas minhas mãos, esse vídeo é muito antigo, a gente utiliza isso aqui há mais de 10 anos. Então a experiência que eu tenho com óleo de orégano é principalmente em dor de garganta. O óleo de orégano, quando o Andrei recebeu nessa compra, nós começamos a pesquisar sobre ele, né, e descobrimos que ele é um antiviral, um antibacteriano, dizem que ele é mais potente, inclusive, que antibióticos artificiais, né. Então a nossa experiência, assim, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar ele na minha garganta. Quando a gente tem aquela sensação que você vai começar a ter dor de garganta, inflamação, dá aquele arranhado na garganta, eu utilizo ele diretamente, algumas gotinhas, ele é extremamente forte, o olho cheio de lágrimas, assim, é muito forte mesmo, ele é muito pior do que uma pimenta mais forte que você possa imaginar. Só que dura alguns segundos essa ardência, diretamente, né, lá na inflamação. Quando tá inflamado é pior, a dor é muito mais intensa, né. Só que é imediatamente no que passou a ardência, no que passou aquela sensação de queimação, a tua garganta também, ela fica em estado de, como se você não tivesse tido nada. Ela tira como se fosse com a mão. Então, pra nós, é um suplemento que não pode faltar aqui em casa. Ele é, assim, muitas vezes, coadjuvante, porque se você tiver com uma inflamação muito forte, como onde já teve uma amidalite, que praticamente tinha muitas placas, além dele machucar muito, nesse caso, ele não cura imediatamente. Então, ele acabou tendo que tomar, né, o antibiótico, o artificial. Mas foi assim, foram casos muito raros. No geral, a gente começa a ter algum tipo de infecção na garganta, uma faringite, a gente já utiliza. Inclusive, nós estamos nos enfrentando agora, nesse momento, a infecção pelo bichinho da goiaba, né, o que está acontecendo na doença atual aí. E eu tive, a única coisa que eu tive foi uma espécie de irritação na garganta. Eu utilizo o óleo de orégano desde o início e até agora não desenvolveu. É, o pessoal que tem aí, o bichinho da goiaba, né, e tem isso aí que está acontecendo, que está dando muita dor de garganta, olha, é altamente recomendado. A única coisa que eu digo para vocês, é muito forte. Tem que tomar muito cuidado para colocar em crianças isso aqui. Porque o que acontece? Se a sua garganta estiver muito inflamada, olha, é até capaz da epiglote fechar se você tacar muito. Não existe, no mercado, no mundo, qualquer outra coisa mais forte que o óleo de orégano. A irritação que ele dá inicial é muito forte e pode até, é perigoso, até fechar a epiglote. Para fechar, só dar um pequeno testemunho. O meu filho, ano passado, quando eu esteve no início da pandemia, o meu filho teve uma dorzinha de garganta e ele falou, Mãe, minha garganta está vendo demais, meu filho não gosta dessas coisas. Ele prefere tomar antibiótico e resolver, né? Só que aí eu falei, Ângelo, vamos tentar aqui, né, só pingar um pouco de óleo de orégano, isso aqui ajuda muito. Quando eu joguei na garganta dele algumas gotinhas, a reação dele foi tão forte que ele começou a encher, ele começou a lacrimejar e ele falou para mim que ele não estava conseguindo respirar na óleo tão forte que foi, eu até fiquei muito preocupada. Eu falei, gente, eu não devia ter feito isso, eu acho que isso aqui foi muito forte para ele. Achei que ele nunca mais ia querer utilizar o óleo de orégano da reação que ele teve. Só que deu algumas horas, ele virou para mim e falou assim, Mãe, você acredita que a minha garganta melhorou? Eu quero de novo. E eu tive que, de novo, utilizar o óleo de orégano nele e ele simplesmente se curou com isso. A gente tem um adolescente, na verdade já não é mais adolescente, nosso filho já tem 18 anos, ele é muito cético com as coisas, sabe? É muito... ele não acredita muito nas coisas naturais, as coisas holísticas, né? E hoje ele é fã do óleo de orégano. Então, pessoal, tá aí, recomendo para vocês. Testa primeiro, testa para ver a ardência, porque ele tem esse componente, o componente que ele tem é carvacrol, 70% de carvacrol que ele tem. Esse componente é que dá essa ardência, né? Então tem que testar, a minha cunhada comprou um desse e ela jogou muito sem testar e ela acabou tendo uma reação muito forte, assim. Então ela foi que a chiquinha é avisada. Então eu tô avisando aqui, né? Então, testa uma gotinha, você vai ver a ardência que é, é bem forte. Tem gente que utiliza, só uma coisa que nós não falamos, tem gente que utiliza óleo de azeite de oliva, algumas gotinhas junto ele dá uma diluída. Então se você não consegue mesmo, tem pessoas que não conseguem mesmo com a dor, que é aquele arde, né? Utiliza numa colherinha, algumas gotinhas de... Uma colherzinha? Algumas gotinhas de óleo de azeite de oliva e ele diminui bastante, né? Aquela sensação, essa sensação. Olha, recomenda disso. É assim, maravilhoso, gente. Isso aqui é simplesmente espetacular. Se você tá com congestão nasal, na hora que você coloca, ele já libera, abre, né? Acho que é o efeito imediato do teu corpo, né? Pra poder... Porque ele é muito forte. É muito forte. Então, eu recomendo aí pra vocês, tomarem muito cuidado na hora de usar o óleo de orégano. Faça o teste primeiro, uma gotinha. Vai com calma. Se você pegar um dropper desse aqui... Abre o dropper pra mim, que eu tô segurando a câmera. Se você pegar um desse aqui, ó... Não, é algumas gotinhas. Se você pegar um negócio desse, mesmo aqui pela metade dele, Se você pegar pela metade e já colocar isso aqui, vocês não vão aguentar. Eu acredito que vocês vão ter uma reação muito desagradável. Pode até trancar a sua respiração. É muito forte. Então, eu recomendo de gotinha, gente. De gotinha. Uma gotinha. Você vai lá na tua garganta, coloca. Isso aqui, pra verme também, é uma maravilha. Eu uso isso aqui há muitos anos, mas eu gostei muito desse aqui. O vídeo, compre o óleo de orégano. Muito cuidado ao usar. Gotinha. Sempre uma gotinha. Faz o teste. Cuidado com criança. Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte. Não conheço nada no mercado que cause uma reação tão forte na garganta. Mas quando a ardência passa, isso aqui é uma benção. Então, recomendo aí pra vocês. Óleo de orégano. Esse com folha de oliveira. Esse aqui tem 70% de carvacrol. Vocês veem aqui. 70% de carvacrol. Então, é uma concentração ótima. É o antibiótico natural. Coisas de Deus. Tá? Até na Bíblia, se eu não me engano, o óleo de orégano é o isopo. Então, recomendo pra todos vocês. Pode comprar sem medo. Mas lembrando. Cuidado ao usar. Por favor. Tá? Vai devagarzinho. Experimente. Você vai ver que o negócio é bruto. É muito bruto. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tchau.